Boa tarde pra você ligado na programação da TV Unifev, seja bem-vindo. O TVU Jornal 1ª edição começa agora com as principais notícias de Votoporang região. Hoje é dia 28 de dezembro, estamos na última semana de 2020 e vamos aos destaques de hoje. Após aumento das restrições e fase vermelha durante o final de semana, comércio retorna a funcionar na fase amarela nesta segunda-feira. Vamos atualizar como fica o horário de funcionamento das lojas de Votoporanga. Repartições públicas municipais também terão horário diferenciado de atendimento na semana por conta das festas de Ano Novo. A gente explica o que abre e o que fecha. A semana começa com a entrega de obras e melhorias pela Prefeitura de Votoporanga. Hoje de manhã, a administração municipal entregou novos playgrounds em escolas municipais da cidade. Preços em alta. Vários produtos estão mais caros em supermercados e açougues. Vamos mostrar a previsão dos preços para o início de 2021. E ainda, a TV Unifeb transmite ao vivo na sexta-feira, a partir das nove da manhã, a cerimônia de posse do prefeito eleito Jorge Seba, o vice-prefeito eleito Cabo Walter e dos 15 vereadores eleitos que irão compor a 18ª Legislatura. Isso e muito mais você acompanha agora na TV Unifeb. O estado de São Paulo volta à fase amarela da quarentena imposta pelo governo do estado por conta da pandemia do coronavírus nesta segunda-feira. Apenas os serviços essenciais puderam funcionar na fase vermelha temporária nos dias 25, 26 e 27 de dezembro. O comércio, que teve que fechar as portas, já pode reabrir pelo menos até a próxima quinta-feira. O governo paulista determinou medidas de endurecimento da quarentena com aumento nas restrições de funcionamento de bens e serviços em todo o estado durante o Natal e Ano Novo. A fase vermelha retorna nos dias 1º, 2º e 3º de janeiro e no período poderão funcionar apenas os serviços considerados essenciais, ou seja, farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo como ônibus e hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria. E como a gente disse, o comércio voltou a funcionar hoje. Nesta segunda-feira até a quarta-feira, o atendimento vai até às 6 da tarde. E na quinta, dia 31, das 9 da manhã às 4 da tarde. E reforçando, de 1º a 3 de janeiro, o comércio estará fechado seguindo as determinações do estado. E retorna ao normal na segunda-feira, dia 4 de janeiro. E vamos saber como ficam alguns serviços públicos municipais. A Prefeitura de Votoporanga informa que em virtude do feriado de Ano Novo, as repartições públicas na cidade não funcionarão na quinta e sexta-feira, dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Na segunda-feira, 4 de janeiro, o expediente retorna ao funcionamento normal, com o horário de atendimento da central, de atendimento ao público da Prefeitura, das 9 da manhã às 3 da tarde. Para saber como será o trabalho também de outras repartições públicas, conversamos agora com o repórter de Oceano Garofolo. Para você aí de casa já se preparar, de Oceano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde para todos que assistem a primeira edição do TVU Jornal. A Superintendência de Água e Esgotos e Meio Ambiente de Votoporanga, a Saeve Ambiental e também o Horto Florestal, Sérgio Ramalho Mata e o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque Maximino Hernandes, o conhecido Bosque do Vale do Sol, seguirão o expediente da Prefeitura. Ou seja, não atendem na quinta e na sexta-feira, 31 de dezembro e 1 de janeiro, respectivamente. E na segunda-feira, 4 de janeiro, o expediente retornará ao funcionamento normal com a central de atendimento, no caso da Prefeitura, central de atendimento ao público, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Já com relação aos serviços de urgência e emergência, serão mantidos serviços de emergência, como o atendimento no mini-hospital Fortunata Germana Pozo Bom, unidade de pronto atendimento, a UPA, 24 horas, e também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além do serviço de plantão, 24 horas, da Saeve Ambiental, por meio do telefone 0800-770-1950. A coleta de lixo e ecotudos, a Prefeitura também divulgou, quanto ao serviço de coleta de lixo e funcionamento das três unidades do ecotudo, o atendimento não ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2021, ou seja, na próxima sexta-feira. Portanto, os pontos atendidos nesta data para a coleta de lixo comum serão atendidos nos dias seguintes. Também foi informado pela Prefeitura o horário de funcionamento dos pontos de recebimento dos ecotudos, das 7 da manhã às 7 horas da noite. O ecotudo Sul está localizado na antiga Algodoeira Matarazzo, já o ecotudo Norte fica na Avenida 7, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, e o ecotudo Oeste está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário, que liga a Valentim Gentil, a conhecida Subida da Morte. Então, é isso que abre e o que fecha nas repartições públicas. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Jociano, pelas informações. E a semana começa com a entrega de obras e melhorias pela Prefeitura de Votoporanga. Hoje de manhã, a administração municipal entregou a reforma de playgrounds em escolas municipais aqui na cidade. O objetivo é proporcionar lazer, entretenimento e muita diversão, tudo isso com segurança. Nós conversamos com o secretário de Educação, Marcelo Batista, vamos acompanhar o que ele disse sobre quais são os benefícios dessas obras para as crianças. Bom, primeiramente, além de garantir, na verdade, o cuidado e o zelo, com a saúde de cada um, proporciona um ambiente mais lúdico, torna os playgrounds das nossas unidades escolares mais atrativos, isso a título de visão, então as crianças vão encontrar um ambiente mais colorido, a segurança para quedas, a segurança com relação à presença de animais, peçonhentos, que antes existiam devido às placas serem móveis. Então, esse tipo de piso, ele proporciona um ambiente mais seguro e mais lúdico para que a criança possa atingir os objetivos reais da unidade escolar e externar ali, na verdade, todos os seus desejos, socializar-se, humanizar-se, compondo, na verdade, um dos maiores objetivos da unidade escolar, que é as vivências. O investimento aproximado é de um milhão de reais. O prefeito João Dado também conversou com a nossa equipe e falou exatamente sobre os investimentos realizados pela administração na educação. Os investimentos compõem uma série de investimentos, como esse centro administrativo que foi feito, com tudo adequado, garagens dos ônibus novos, almoxarifado, novas unidades de educação, tanto lá no Jardim Itália, quanto lá no Pacaembu. Agora, amanhã, nós estaremos assinando a ordem de serviço da ampliação do Vandira, Figueira da Costa. Então, haverá uma ampliação do número de salas e aí as crianças das famílias lá do bairro do Pacaembu vão estar melhor atendidas. E hoje nós estamos entregando uma parte dos playgrounds que foram todos refeitos nas 18 escolas do município, escolas de educação infantil, CEMEIs. Então, é importante para Votoporanga, importante para as famílias, importante para a educação de Votoporanga, é a proteção da vida das crianças lá no playground. E, dessa forma, Votoporanga vai consolidando. O Marcelo Batista, nosso secretário de Educação, vai consolidando o número um do Brasil, não só em governança, como na qualidade da educação prestada às nossas crianças. E seguindo o cronograma de entrega de obras da Prefeitura, também hoje, a administração entregará às 4 da tarde a reforma do Poço Profundo da região sul e a obra de interligação da adutora do Poço Sudeste com o Poço Sul. Amanhã, às 8h30 da manhã, o prefeito João Dado entregará a transposição do Córrego do Curtume, no caso, primeira e terceira etapas. Às 10h, será a vez da revitalização da ciclovia no 5º Distrito Empresarial. Também na terça-feira, às 4h da tarde, o chefe do Executivo inaugura a cobertura metálica, cabine de energia e rede de distribuição elétrica da Arena Plínio Marim. No dia 30 de dezembro, marcam o final do mandato do prefeito João Dado duas obras, duas entregas. Às 9h30 da manhã, o prefeito entregará a revitalização do campo da ferroviária e, às 5h da tarde, a reforma do Centro de Educação Municipal Professor Orozimbo Furtado Filho, lá em Simonsen. E ainda falando neste assunto, na última semana, foram entregues as obras de construção de cabines de banheiro lá no Centro de Eventos Hélder Henrique Galera e o piso de concreto. Além da entrega, na oportunidade, também foi feita uma visita às obras das arquibancadas e quadras que seguem em andamento. Nossa equipe acompanhou como está o local. O Centro de Eventos Hélder Galera de Votporanga conta agora com uma estrutura que agrega 100 cabines de banheiros, além da ampliação de piso de laje que também foi feita. A obra de ampliação do Centro de Eventos Hélder Galera foi iniciada no final de junho de 2019. Foram construídos banheiros femininos e masculinos, equipados também com mictórios, pias, espelhos e chuveiros, garantindo assim maior conforto, bem-estar e acessibilidade à população que vir ao local. A obra é bem completa, ela tem toda a acessibilidade necessária, também os equipamentos necessários, para raio, a parte de combate a incêndio. Ela é completa porque aqui o uso é intenso nos eventos. As obras das arquibancadas e quadras do local seguem em andamento, mas já com previsão de entrega. A obra da arquibancada, a previsão dela de finalização é esse primeiro semestre agora de 2021. Está sendo finalizada a arquibancada, depois tem a parte de guarda-corpo e corrimão da arquibancada e tem as duas quadras que vão ser feitas na frente dela. As obras também proporcionam maior sanidade e salubridade para as instalações do Centro de Eventos, onde são realizados importantes eventos para a cidade e para toda a região. A segunda etapa será entregue em 2021 e dessa forma o nosso Centro de Eventos, que vai ter também a Casa de Caseiro, já está sendo construída, vai se tornando um complexo de realização de eventos, como eu disse, que vai atendendo cada vez mais a realização de mega eventos. com mais de 20 mil pessoas poderão aqui estar participando dos eventos, ou eventos esportivos, ou eventos turísticos, ou eventos de carnaval. Então, é Votoporanga crescendo, crescendo com organização, porque aqui fizemos toda a rede de esgoto, já está coletada e enviada lá para o emissário, no córrego do marinheiro. Aqui também fizemos a rede de galerias de águas pluviais, que está em conclusão. E dessa forma, esse espaço vai se tornando um espaço único no Noroeste Paulista para a realização de grandes eventos. E nós, da TV Unifev, temos um convite especial para você. Na próxima sexta-feira, dia 1º de janeiro, vamos transmitir, a partir das 9 horas da manhã, a cerimônia de posse dos poderes executivo e legislativo de Votoporanga, eleitos democraticamente no dia 15 de novembro. Serão empossados o prefeito eleito Jorge Seba, o vice-prefeito eleito Cabo Walter Pereira e os 15 vereadores eleitos que irão compor a 18ª legislatura. Então, reforçando, a transmissão da cerimônia de posse será na sexta-feira, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Unifev. Vamos agora para um rápido intervalo. E na sequência, vamos mostrar que alguns produtos estão mais caros e têm preocupado comerciantes em supermercados e açougues. E também as tradicionais contas de janeiro. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2021, em toda a rede bancária autorizada. Vamos saber também a previsão do tempo para o início de semana em Votoporanga e região. O TV O Jornal volta já! Estamos de volta e atenção! Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA de 2021, em toda a rede bancária autorizada. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavan. É possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda, pelo site portal.fazenda.sp.gov.br, mediante também o número do Renavan e placa do veículo. Também é no portal da Fazenda que proprietários de veículos para pessoas com deficiência poderão consultar se permanecerão com o benefício de isenção do IPVA ou se já deverão se programar para pagar o imposto no ano que vem. O proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única com desconto ou pagar a primeira parcela do tributo. Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso e juros de imora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Mudando um pouquinho de assunto, ir ao supermercado ou açougue nos últimos meses tornou-se um desafio para os brasileiros. Com tantos aumentos, ficou difícil administrar a cozinha na hora de abastecer a geladeira. A boa notícia é que daqui para frente há previsão de queda de alguns produtos o que promete dar um alívio para o bolso. O carrinho do supermercado este ano está mais vazio. O motivo é a inflação gerada nesse tempo de pandemia e principalmente a alta do dólar que deixou a exportação de alguns produtos mais atrativa. Quanto mais alto o dólar aqui, mais vantajoso para quem vende para outros países. O índice de preço dos supermercados, calculado pela Associação Paulista de Supermercados e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, aponta inflação de 1,58% no setor em novembro. A boa notícia é que alguns produtos da cesta básica tiveram aumentos menores e até quedas. O preço do óleo de soja, por exemplo, que chegou a subir 30% em setembro, caiu pouco mais de 9% em outubro. O arroz caiu de 16% para 10% no mesmo período. O leite teve até deflação de 4,2% em novembro. Vale lembrar que um dos principais itens que puxou a inflação geral em novembro para cima são as proteínas, ou seja, as carnes. O aumento se deve ao crescimento dos custos de produção devido ao preço da ração animal, aumenta a demanda por suínos e também a elevação do consumo no exterior. Os cortes bovinos subiram 3,8% e as aves 2%, frente 5,3% e 9,1% registrados em outubro, respectivamente. Os suínos praticamente se mantiveram em 8%. Você teve a disparada do câmbio, isso impacta diretamente e indiretamente os produtos agropecuários, que seja insumo, que seja da área veterinária para cuidar do seu gado, e isso eleva o custo. A roupa do boi-gordo disparou, a carne bovina disparou, o milho disparou. Você teve todos os insumos de ração disparando. Isso você acaba impactando no preço de custo para você produzir ali, para você manter um gado, e isso acaba impactando até os frigorifos, que acaba impactando na ponta final nós, consumidores. Segundo o especialista, a taxa Selic deve subir no início de 2021 para controlar a inflação. A dica da vez é pesquisar os preços e não deixar para fazer as compras de última hora. Não deixa para comprar de última hora, que você vai sentir na pele comendo esse determinado produto. Pesquisem, temos hoje aplicativos dos supermercados que dá para você pesquisar um determinado produto. Busque, faça conta, anote o produto que você está comprando, para que você não perca o controle financeiro. E na semana passada, o governo do estado de São Paulo anunciou que a partir de 15 de janeiro, o preço de alimentos básicos, como carne, leite, frutas e vegetais, pode aumentar em até 13%. A alta é um reflexo de uma alteração na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, permitida pela nova lei de ajuste fiscal. O ajuste, aprovado em outubro para equilibrar as contas públicas do estado, autorizou a redução de benefícios fiscais e financeiros do ICMS. Nos cálculos dos economistas, se hoje uma família gasta R$ 100 em uma compra de frutas, legumes e verduras, no ano que vem passa a gastar R$ 123, isso sem considerar a inflação de dezembro e de janeiro. E olha só, os pesquisadores do Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido prevêem que em 2021 será um pouco mais frio que neste ano em todo o mundo, mas ainda será um dos seis anos mais quentes já registrados. O fenômeno climático laninha no Oceano Pacífico fará com que as temperaturas caiam, mas os gases causadores do efeito estufa continuarão sendo o maior fator de influência no clima global. O ano de 2016 continua sendo o mais quente já registrado, com 2020 disputando o segundo lugar com 2019. De acordo com uma avaliação provisória da Organização Meteorológica Mundial, os seis anos mais quentes em registros globais, desde 1850, ocorreram depois de 2015. O MiriOffice espera que 2021 supere 2018 e fique em sexto lugar. Falando aí nas temperaturas, de acordo com o portal Climatempo, a segunda-feira deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, podendo chover a qualquer hora. Hoje, em Álvares, Florencia, os termômetros variam entre 20 e 28 graus. Em Floreal, a mínima para hoje é 19 e a máxima 28. E em Votuporanga, fica um pouquinho mais quente, os termômetros variam entre 20 e 30 graus. Neste momento, a temperatura em Votuporanga é de 29 graus. Falando agora sobre o coronavírus, a Secretaria da Saúde registrou ontem 12 novos casos confirmados para a doença aqui no município. totalizando 6.746 casos. A Secretaria da Saúde informa que ontem, até o fechamento do boletim, não recebeu todos os resultados de exames RT-PCR, que foram enviados para um dos laboratórios de Rio Preto, habilitado pela Secretaria do Estado, o que pode aí ter limitado a contagem oficial do dia. Desde o início da pandemia até ontem, o município possui 124 óbitos confirmados para a doença e mantém um óbito em investigação. Por hoje é só. O TV O Jornal desta segunda-feira fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso Facebook, Rádio e TV Unifev. Amanhã, terça-feira, é claro que a gente se encontra novamente aqui. Eu espero você uma excelente tarde e até amanhã.